Música 11h19, 08h Nós vamos cortar a traseira e uma parte do teto E vamos transformar ele em uma cabine leite Porque ele é cabine simples E vamos passar ele em cabine leite Então vocês vão acompanhar a transformação E depois ele vai manter os bancos mais a cama atrás Música 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 Música